A gente tá aqui, então acabamos de comer no mandaloso e já tem uma dica turão aqui, uma dica muito... que vocês devem levar bastante em consideração se vocês não querem comer com barulho infernal. Então vocês estão aqui na entrada do salão e o salão que tá... São várias salas o restaurante. O primeiro salão aqui à direita é o Verona, não comam aí, porque o barulho é ensurdecedor, um monte de criança correndo que tem um parquinho na saída dele. O melhor é você entrar e ver ir à esquerda pelo Salão Roma. Então as salas são menores e pra comer é mais tranquilo. E agora pra finalizar esse nosso momento mandaloso, vamos mostrar pra vocês que Curitiba também tem a sua capela Sistina. Obrigado. 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 Obrigado.